Fala galera, beleza? Rodrigo Gamer chegando por aqui e hoje pessoal estamos aí né diante da primeira atualização do Frame Simulator 23 para Android e também iOS né lembrando aí que o jogo lançou há poucos dias então um lançamento bem recente e teve a sua primeira atualização já disponível para vocês estarem atualizando de vocês caso você não tenha ele ou não atualizou o link tá aqui na descrição beleza para vocês conferirem certinho né é essa nova versão aí também para vocês atualizarem que é muito importante porque assim foi uma atualização um pouco simples mas que melhoram aí né traz novidades é que estavam realmente precisando aqui no jogo aí tá faltando muita coisa mas eles conseguiram consertar alguns probleminhas pequenos que tinham aqui que eu vou tá falando no decorrer do vídeo galera olha esse caminhãozão Mac aqui ó bem legal né esse aqui é o clássico modelo americano American né como o jogo é americano né então né o pessoal aí coloca os caminhões da Mac né que são os mais populares ó a gente fez algumas compras aqui ó dá uma olhadinha bem rápido aqui na minha fazenda ainda né ao redor a gente comprou algumas coisas aqui a gente tá levando para a fazenda ó inclusive esse tratorzão aqui bem legal vou tá embarcando dele ó e aí no decorrer do vídeo tá explicando para vocês aí um pouquinho né da atualização aqui do frame tá eu vou tá colocando aqui o tratorzão para pegar ali ó vamos lá vamos lá vamos tá acoplando aqui o trator então assim pessoal foi uma primeira atualização bem simples tá como toda vez quando eles trazem as primeiras atualizações geralmente são coisas assim mais simples né não é digamos assim é uma super atualização uma super novidade foram apenas pequenas correções né na parte da da jogabilidade né Eita Nossa saiu atropelando meu carrinho aqui ó vamos deixar o tratorzinho aqui galera ó eu tenho que tirar essa caminhonete também do caminho ó deixa eu tirar aqui bem rápida eu acabei deixando ela aqui no meio do caminho né eu vou colocar ela ali no canto e aí acaba não atrapalhando depois ó depois dá um rolê na caminhonete mas aí galera então foi uma atualização bem assim pequena né simples que trouxe algumas correções aqui na parte da jogabilidade nos comandos aqui da tela é também algumas correções de bugzinhos é que tinham aqui é nas áreas de plantação na parte de colheita enfim tinha vários probleminhas aqui de bugs que eles foram aí corrigindo tá então assim o que teve de novo foi praticamente isso né pequenas correções e melhorias como eu disse não foi uma super atualização assim trazendo por exemplo um novo novo veículo né mudanças grandes no mapa algo do tipo foi uma atualização mais para correção de problemas mas também galera não deixa de ser importante tá toda a atualização ela é importante principalmente para gente ter aí o jogo é melhor a cada dia né sem bugs funcionando certinho né sem problemas na hora de você pegar algum veículo fazer algum tipo de plantação então toda a atualização por mais pequena né que ela seja não aparenta-se eu acho que vou mandar esse trator aqui ó e lá para nossa fazenda ó e vamos lá beleza então por mais que seja pequena deixa eu ver que você tem como mandar um chover e aí é a árvore que você consegue criar tarefa Fical e para e aí 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 Então, confirmar a rotação, iniciar a tarefa. Beleza, colocamos aqui o nosso motorista. Bom, vamos lá, pessoal. Então, tentei colocar o motorista aqui, mas ele não quis aceitar esse frete nessa viagem aqui com o caminhão. A gente vai jogando aqui mesmo. Então, é muito top também essa parte de jogar com o caminhão. Então, galera, foi basicamente isso. Nessa primeira versão, como eu disse, foi apenas corrigir alguns bugs, alguns problemas que tinham aqui no jogo. As próximas versões aí, com certeza, já devem ser atualizações maiores assim, né? Que trazem, por exemplo, algum veículo novo, algo maior, mais grande aí, em relação às novidades. Por enquanto, realmente foi algo mais simples, né? Mas, igual eu falei, bem útil, pessoal. E vamos ficar ligados também, né? Quais que vão ser aí as próximas atualizações, tá? Esperamos aí que eles tragam duas novidades. A primeira, galera, que é a correção de alguns bugzinhos que ainda continuam, tá? Não corrigiram todos. Corrigiram uma parte, porém, a outra acaba tendo ainda, tá? Não foi uma correção total. E a segunda parte, galera, que é muito importante, é na área de otimização do jogo, né? Para otimizar para celulares aí. Eu vou deixar meu caminhão estacionado aqui, galera, ó. Deixa eu estacionar ali e parar aqui. Beleza, depois eu vou vir buscar. Eu vou fazer um frete depois. Enquanto isso, deixa eu ver como é que está fazendo aqui, ó. Deixa eu colocar o cara para trabalhar. Vamos lá, deixa eu estar posicionando aqui a nossa colheitadeira. Outra coisa também, né, galera, é com certeza a parte da otimização do jogo, tá? Que realmente, nesse aspecto, está faltando muito, né? O jogo está um pouquinho ainda pesado, tá? Dependendo do celular que você tem, vai ter dificuldade para jogar o jogo. Então, assim, precisam, né, fazer uma otimização aí, meio que urgente, que é uma otimização mesmo. Porque muitos celulares bons aí, que, tipo assim, que têm a capacidade de aguentar rodar o jogo, não estão sendo compatíveis por causa do jogo estar extremamente pesado, né? Um jogo de celular quase que no nível de jogo de PC. Então, fica complicado, difícil aí, da galera ter esse acesso ao jogo, né? Essa acessibilidade ao jogo em relação a isso. Então, o que a gente espera para a próxima versão não é nem veículo, nada do tipo. Porque tem bastante, o que precisa mesmo, de fato, eu acho, do meu ponto de vista, é uma otimização completa, geral, né? Para deixar o jogo funcionando mais leve nos celulares aí. E talvez fazer uma versão aí, né, do frame de graça, né? Uma versão, digamos assim, reduzida, né? Óbvio que vai ser uma versão de graça, com um pouco menos de recurso, mas que o pessoal que não tem condições de comprar o jogo pode estar tendo acesso, né? Porque o jogo, galera, custa R$ 43,99, né? É, é um valor um pouco alto, com certeza, para jogo de celular. Porém, é aquilo, né? Para a galera que curte, gosta de frame simulator e jogos nessa categoria, acaba, né, comprando numa boa. Mas se a gente for realmente analisar o preço, é um jogo caro. É bom, Rodrigo? É. Porém, para você realmente curtir o frame simulator, duas coisas. Pagar primeiro R$ 43,99, né? Os R$ 44,00, tá? E em segundo lugar, você precisa ter um bom celular, né? Porque também não adianta você comprar o jogo e o seu celular não ser compatível. Porque o jogo, como eu falei, é um pouco pesado, então você precisa ali ter um celular bom para ter... Para conseguir, né, pegar o jogo e funcionar ele numa boa. Deixa eu contratar o trabalhadorzinho aqui, ó. Para ele continuar fazendo o trabalho aqui. Eu tenho que preparar ainda esse terreno, ó. Para plantar depois. Deixa eu ver o outro aqui também para colher, ó. Deixa eu estar posicionando aqui o maquinário. Eu acho que esse aqui até acabou, ó. Deixa eu mudar aqui. Enquanto isso, eu vou estar pegando meu tratorzinho. Agora anoiteceu aqui no jogo, né? Tem os ciclos dia e noite. Então, é desse modelo que funciona aí, pessoal. Então, o que a gente espera, né? É isso, né? A atualização aí trazendo, né? A otimização, né? Talvez, eu acho que eles poderiam fazer uma versão um pouco reduzida, otimizada, né? Para o pessoal que não tem condição de comprar o jogo ter acesso, né? O jogo jogar aí, né? Eu acho que seria muito bacana da parte deles. Então, galera, a gente espera isso, né? Nas próximas versões aí. Aqui no canal eu vou trazer mais conteúdos, mais informações aí para vocês, tá? É só continuar, é claro, acompanhando, deixando aí o seu joinha. Deixa eu estar mexendo aqui, porque eu vou atrapalhar. Eu estou atrapalhando ali um pouco a coletadeira, ó. Rapaz, olha isso, galera. Bom, vamos lá. E o celular, galera, que eu estou jogando, né? Vale a pena lembrar vocês aí, né? Falar, se vocês não sabem. É um Samsung Galaxy S10, tá? É um celular bom. Porém, assim, eu achei o desempenho dele muito, um pouquinho ruim aqui no jogo, né? Mas isso aí é o problema do jogo ser pesado, né? Não um celular ruim. Esse celular aqui é um celular até muito bom, top de linha aí. Porém, pelo fato do jogo estar bem pesado, acabou prejudicando bastante, né? Eu não consigo gravar com uma qualidade gráfica no Ultra mesmo, né? Até para mim jogar mesmo aqui no Ultra, com tudo ativado, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Por causa do próprio jogo, né? Que está pesado. Então, precisa aí realmente dessa otimização, aonde vai fazer total diferença aqui no jogo, beleza? E trabalhar à noite não é muito bom não, né, galera? Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu passo aqui a coletadeira. Uma coisa que eu não curto muito, galera, é esses jogos durante a noite, né? Perde muita qualidade, assim, não fica muito legal. E a gente não pode ativar aqui todos os recursos, o gráfico Ultra, porque senão fica muito pesado. Daí é complicado gravar para vocês aí o vídeo, né? Não fica muito legal não, ó. Vou ver se eu consigo fazer uma paradinha, um descanso ali, ó. Só para a gente terminar o dia, terminar o vídeo, né, durante o dia, ó. Deixa eu ver, ó. Vamos lá. Até se vocês não sabem, ó, a gente na nossa sede, a gente pode descer do tratorzinho aqui, ó. A gente chega até esse local, tá? Esse ícone, ó. E a gente pode dormir, ó. Vamos lá. Ó, aí o tempo passa mais rápido, tá? Aí, ó, já, tá vendo? Já ficou nove horas da manhã, ó. Agora sim, né, pessoal? Agora sim, né? Top demais, olha aí, ó. Nem a mesma coisa, né? Mas vocês podem ver, galera, que o gráfico não está muito bom ainda. Como eu falei, não posso jogar tudo no Ultra aqui, porque senão fica pesado. Fica bonito, porém pesado, né? Demais, galera. Demais mesmo. Então, pra evitar, né, um pouco isso daí, eu acabei colocando os gráficos aqui no médio a alto, tá? Médio a alto ali, não ativei parte dos recursos, né? Que estavam ali disponíveis pra ativar, porque senão iria pesar bastante. Aí sim ia ficar complicado. Eu vou finalizar o vídeo com esse caminhãozão aqui, galera, porque realmente eu gostei bastante dele, ó. Caminhãozão aqui da Mac, né? Essa carretona também, boiadeira toda cromada. Olha que legal, ó. Essa pintura vermelha aqui ficou show de bola. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito mais conteúdos, gameplays, informações em breve aqui no canal, beleza? É só deixar o seu joinha, continuar acompanhando. Eu vou trazer aí em breve pra vocês mais vídeos aqui, né? Jogando com os caminhões, com os tratores, mostrando mais detalhes aqui do jogo, né? Outras atividades também aqui da Fazenda. É só continuar acompanhando, deixando o seu joinha. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!